Olá, produtor aposta no uso de adubo natural feito com pó de rocha para melhorar a plantação de hortaliças. Plano Safra vai disponibilizar 18 bilhões de reais para financiamentos agrícolas em Goiás. Cresce o consumo de laranja durante o inverno. Rica em vitamina C, a fruta é muito procurada nesse período mais frio. E agricultores familiares se unem para aumentar as vendas durante a pandemia. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Bem-vindo ao nosso AgroRecord de hoje. Em tempos de pandemia, cada vez mais buscamos uma alimentação mais saudável e com menos agrotóxicos. O produtor rural também tem caminhado neste sentido, mostrando quando o assunto é adubação. Um composto com base no pó de rocha está sendo a aposta no campo. Nessa fazenda, em Hidrolândia, são nove alqueires com diferentes culturas. Mas o principal cultivo aqui é o de hortaliças. Couve, alface, cebolinha. A produção está de encher os olhos. E o melhor, tudo livre de agrotóxicos. Fábio, que é agrônomo e produtor rural, trabalha no campo há 30 anos. Há mais de 15, não usa nenhum tipo de defensivo agrícola químico. A exclusividade é para o orgânico. Não precisa ser usado agrotóxico ou adubo químico, solúvel, gente. Ele é substituído pelo FMX, um produto que é viável economicamente. O retorno financeiro é claro. Então, não existe retrocesso nesse processo. O principal produto usado para enriquecer o solo e aumentar a qualidade das plantas é o fino de micaxisto, ou FMX, como é conhecido. Esse pó de rocha cinzentado e bem fino, rico em vários componentes, entre eles o manganês, o potássio e o silício. Aqui, o pó é misturado junto com a palha de arroz e a cama de frango, para só depois ser aplicado diretamente ao solo. Agora, toda essa mistura, Fábio, ela é importante, né? Só a aplicação do pó direto ali no solo não vai ter o mesmo efeito. Não, ele tem a função dele como a matéria orgânica tem a função dela. Esse pó de rocha, ele é importantíssimo, porque ele é fornecedor de micronutrientes e macronutrientes. Ele é um complemento para a planta. Ele tem silício, que é importantíssimo para a planta. Traz alta resistência à planta contra pragas e doenças. Então, usando ele com a matéria orgânica, no meu caso, é o casal perfeito. Até porque essa matéria orgânica também é rica em nitrogênio, né? Tem nitrogênio, são compostos que se completam. Ele também tem macro e micronutrientes, que é importante a planta. E esse aqui também tem a função dele. Agora, quando une os dois, aí é o casal perfeito, principalmente numa horta orgânica. Saulo também é agrônomo. Estuda há anos o remineralizador que é aprovado pelo IBD, uma das maiores certificadoras brasileiras de produtos orgânicos. Não é todo pó que é voltado para a agricultura. Para ser um pó voltado para a agricultura, deve ser um pó registrado pelo mapa, com selo IBD, que é voltado também para uma agricultura orgânica, uma agricultura sustentável. Porque a maioria dos pós, o grande problema é o teor de metal pesado, que é um grande prejudicial para o solo, que acaba consequência para o alimento. Então, a gente sempre optar por essa tecnologia e buscar remineralizadores que são registrados pelo mapa. Para a saulo, o FMX tem inúmeras vantagens. Além de não agredir o meio ambiente, torna a produção mais resistente contra pragas. As hortaliças têm mais duração depois de colhidas. Mas, principalmente, a questão econômica sai na frente. O investimento, segundo ele, é bem menor que em relação a outros defensivos agrícolas, que são prejudiciais à natureza. A nutrição que a gente está substituindo com os remineralizadores, que é o cloreto de potássio, que é a nutrição cara, solúvel e importada, está na faixa de R$ 1.700 até R$ 2.000, porque tem a flutuação devido ao preço do dólar. Enquanto o preço de um remineralizador está na casa de R$ 55 até R$ 200, dependendo da região. Porque o que encarece, na verdade, o produto é o frete. E não é só nas hortaliças que esse pó pode ser aplicado. Aqui, ao lado mesmo, a gente tem um bananal, onde foi aplicada aquela mistura da palha de arroz, com a cama de frango e também o pó. Saulo, é isso mesmo. Qualquer cultura pode receber essa aplicação. Exatamente. Todas as culturas, sem contraindicação, respondem a um manejo natural. Principalmente a banana é uma cultura que responde muito a esse tipo de manejo, devido ao silício que tem no material, que vai entrar como um controle cultural de pragas e doenças. Esse vídeo mostra o produto sendo aplicado no solo, que vai receber uma lavoura. O próprio pasto pode ficar mais rico com o FMX, segundo o agrônomo. E a utilização do pó não significa que vai ter o extermínio total das pragas, até porque esse não é o foco, precisa ter o controle biológico. Para isso, inclusive, olha só, a horta é toda plantada em consórcio, tem mais de uma espécie de planta ali junto com a outra, né, Saulo? E a gente até encontrou uma lagartinha aqui, já morta. Isso é um bom sinal, Saulo? Isso, isso é um ótimo sinal. Porque sem inseticida e defensivo químico, a gente já está controlando a lagarta, como a gente pode observar aqui. Porque a lagarta começou a comer, foi ficando enfraquecida e surgiu a oportunidade para patógenos colonizar essa lagarta aqui e acabar controlando de forma natural. Esse controle biológico é importantíssimo também, né? Tem que ter uma praga ali para combater a outra, é assim que funciona. Exatamente. A gente tem que proporcionar que o inimigo natural esteja na área com o alimento dele. Porque isso aí que vai fazer com que ele fique aqui de guarda. Esse controle biológico, ele entra exatamente assim. Para Fábio e Saulo, o fino de micaxisto ainda encontra uma certa resistência dos produtores por causa da cultura equivocada dos agrotóxicos. E o pó de rocha para eles é um material nacional barato, sustentável e que precisa ser melhor explorado. No início, para colocar o calcário, gessagem, fosfatagem na terra, houve resistência. Agora, para colocar rochagem, também vai existir essa resistência, mas depois que for colocada no mercado, é um caminho sem volta. É um produto natural, nacional, de baixo custo, que vai gerar produtividade na lavoura, produzindo mais e protegendo, com redução de aplicação de insumos químicos e defensivos agrícolas. Olha que notícia excelente agora. O Brasil deve bater um novo recorde na produção de milho. Essa é a estimativa da companhia.